E aí pessoal, jogar board games é um nicho e aqui não é diferente de uma pessoa paraíba. Nós nos reunimos uma vez por mês com a Arena das Festas, onde vários board games, card games, foram distribuídos para os jogadores jogarem, sem nenhum tipo de cobrança, aluguel, e todo mundo se reúne para jogar o que gostam. Então vamos dar uma olhada com a casa nesta. Oi pessoal, estamos com o Rodrigo Forte, que é um dos fundadores e organizadores da Arena das Festas. Então Rodrigo, vamos com os fundadores. Bem, em 2012, no começo de meados de fevereiro, existia um rapaz aqui que se chamava Thiago, e que ele era o cara dos board games. Então a gente do Arena RPG tinha esse ambiente aqui, a escola municipal, a gente conseguia esse final de semana. E o Thiago chegou para mim e disse, cara, vamos fazer um evento de board games, vamos tentar fazer esse evento mensal, eu disse, ah, eu acho uma boa ideia. Vou falar com o pessoal da Arena RPG, mas independente, vai ser alguma coisa, não necessariamente tinha que ser vinculado, mas se fosse vinculado era bom, tanto para os dois eventos. E o pessoal da Arena RPG aceitou, então a gente vinculou e colocou o nome Arena das Festas, para o nome ficar parecido. Então eu e o Thiago, a gente começou esse evento, né, e com o tempo, ele saiu, né, ele não está mais morando aqui, e eu assumi de novo, porque eu estive afastado por um tempinho por causa do concurso público. Mas além de mim, tem a Evandro e o Dior, na parte do Arena das Festas, né, a parte do Arena RPG é a par. E os board games disponibilizados para o pessoal jogar, esses são seus, é de quem? Basicamente, 70% aqui é meu, né, o pessoal geralmente traz dois ou três board games. Geralmente, eu trazia menos, a galera trazia mais, mas ultimamente o pessoal está trazendo menos, né, então eu estou trazendo mais mesmo. Assim, dá para perceber que os jogadores de board games, eles são bem cuidadosos com os jogos, e você não tem esse sentimento também de medo com os jogos que estão disponibilizados aqui? Bom, com esse pessoal que está aqui agora, eu posso garantir pelo menos 90% deles, que eu conheço, que são aflitos, nunca perdeu nada, nunca faltou nada, e nunca quebraram nada, então eu fico menos preocupado. Acontece dessa preocupação aparecer quando tem pessoas novas. Aí a gente fica olhando, não joga a distância, fica jogando aqui perto da mesa, e geralmente quando tem um movimento grande, a gente deixa sempre os organizadores olhando, geralmente, é na mesa, né? Mas, por exemplo, hoje o movimento não foi tão grande, como às vezes quatro as organizadores ficam ocupadas, e não precisou esse cuidado todo. Hoje, estava tranquilo, e o próprio pessoal que joga, pelo menos os veteranos, eles mesmos arrumam a caixa, de jeito que a caixa veio. Então, nunca senti falta de peça, nunca senti falta de nada, e nem também nunca derrubaram um board game mesmo no chão. Mas, ó, desde 2012, quando começou o board game, qual era o pedido de pessoas para jogar, comparado a hoje? Bom, vinha um número menor, mas não era tão menor, porque a gente pegou já a carona com uma boa parcela do pessoal do Arena RPG. Quando a gente falou com eles, exatamente, a gente fez a parceria com eles, e aí eu peguei e publiquei no Arena RPG mesmo, então, onde a gente jogava RPG, ele veio e terminou se apaixonando. Então, não foi do nada, assim, que o primeiro evento não foi vazio, já tinha gente, já tinha aproximadamente umas cinco pessoas, assim, no decorrer do dia, assim, no decorrer do dia. E continuam viciando mais pessoas no board game. É, sempre, sempre. Então, quando é que acontece a Arena das Peças? Geralmente, o último final do mês, ou último final de semana do mês, geralmente. Então, muito obrigada, Rodrigo, pela entrevista, e sigam de olho na Martins. E olha só quem estava lá, Rony Cards, da Calanga Analógica, criado por Rovaldi. Lógico, vamos jogar. Três cartas, que são as cartas que você vai usar, certo? Então, nesse exato momento, eu vou revelar esta carta aqui, que dá um bondo de mais dois e mais um. Descarto duas cartas para ativar essa habilidade. E levo dois de dano, só que já vou curar esses dois de dano. Então, não vou colocar o dano aqui, porque eu usei essa habilidade. Isso aqui, eu vou aumentar dois de velocidade e dois de dano. Mais dois de velocidade e mais um de dano, estou com um total de quatro de dano. Certo. E não levei dano porque me curei, mas era para levar dois de dano. Tá. Isso tudo aqui vai por descarte. Porque já curei, já... E fica só aqui, certo? Você usou só três cartas. Eu usei três cartas. Duas eu descartei, eu não usei. Certo. Esse item que eu peguei, que ele me passou para mim, você pode descartar duas cartas. Então, não chega nem a usar. Então, e a qualquer momento que eu puder descartar. Eu estou com exatamente quatro de dano. Certo? E minha velocidade está... sete. Se minha velocidade tivesse passado a dele e ele não tivesse resistência, porque ele também tem resistência, eu poderia matar ele. Só que aqui na mesa não dá para eu matar nenhum dos monstros. Nem esse aqui? Nenhum. Então, a velocidade é maior. O Homem-Falcão, né? Sim, minha velocidade é maior. Eu faço todo quatro de dano. Ele tem oito pontos de vida. O Homem-Falcão tem três pontos de vida, mas tem resistência menos três. Então, todo o dano que eu dou é reduzido em três. E a gente é obrigado a atacar um desses monstros. Não pode ficar sem atacado. Então, eu vou atacar ele por dois motivos. Primeiro, ele dá menos dano. E segundo, eu vou causar mais dano porque ele não tem resistência. Então, eu vou causar quatro dano dele. Aí, ele puxa de desafio? Ele puxa de desafio primeiro. Então, você tem que toda vez ter que descartar. Não, eu tenho que ter que descartar. Vento da amnésia. Armadilha e efeito pessoal. Um vento urvante corta o caminho e a sua volta. E alguma linha carregada pela tortura de sua mente. Efeito. Descarta três cargas ou sofre dois canos. What? Ou então, ele descarta as três cargas que eu tenho e o deitão. Ou sofre dano. Ou exposto sofre dois dois canos. Certo. Pronto. Tem um cura, né? Isso aí. O negócio é método. Aí, eu vou falar o seguinte. Vou usar efeito especial e golpe terremoto. Eu posso descartar ele e pegar um punho entre as minhas cartas. Era para a próxima casa, mas eu ia adivinhar. Pego o punho da água. Eu posso manter dois punhos ativados e é permanente enquanto eu quiser descartar ele. Ative o punho da terra e o punho da água. Isso aí, mais um detalhe graças a... Mais um dano. Que aquela ele descartou. Que ela ele não... É um dano especial. Então, meu dano vai para... três. Oh, fofoca. Essa aqui não tem... Não. Vou atacar a ela. Beleza. Tá? Então, pega o três marcador e bota ela aqui. E você vai levar dois, viu? Não levo. Quando a terra ele não dorme, então eu levo. O turno. Já temos o tanque. E eu posso manter os dois punhos. Pergunta. Cuida a água para a terra e a sua taxa para descartar ele e por a três de alguém. Esse jogo é cooperativo. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você mata esse cara? É. Acho que sim. É, já os dois ditando. Já mata ele. Certo. Isso aqui... E ainda aumenta a palestra. Você vai bater nele sem nem bater no centro. Não é? Você vai ganhar o desafio, certo? É. Isso tudo pegou o desafio também, viu? Não, meu. Onde pode? Sim, o senhor já vem pra casa. Espera aí do meu. Uma maldição que fica de mim. Mudança de cenário. Se outros cenários já estiverem em jogo, removam e use este. A qualquer momento. Os heróis podem, sozinhos ou em conjunto, gastar 6 XP e remover este cenário. Efeito. Quando um herói derrotar um monstro, aquele herói sofreu o gigante. Não vai nem cá. É. Não vai nem pra cá. Então é um monstro explosivo. Não, não. Não, não. Agora, pessoal, não contem com efeito extra mesmo. Porque ele tá travado. Esses efeitos deles proíbem... Só, tô vendo a cara. Ele pega e compra duas cartas cada uma. O que é só? É só abaixar esse? Porque ele tem que ser 8 ou tem que ser 9? Tem que ser maior que a velocidade dele pra ele não levar porrada. Esse aí, licura. Então, você não tem dano, esse não vai fazer efeito nenhum essa rodada. O azul aumenta a sua velocidade. Então, a sua velocidade vai pra 7. Então, a sua velocidade vai ser maior do que a dele. Então, se eu não me engano, se você tiver com a velocidade maior, já habilita o negócio aí da sua habilidade. Se a velocidade maior for maior que a do monstro atacado, aumenta o dano causado em mais 2. Então, você já tá dando 3. Exatamente. E ele tem uma carga de dano. Você vai dar um total de 4 danos nele. Não pode distribuir nele nenhum. Não, não pode. Vou ver aqui, é overkill. Você matou. Matei. Só que, no caso do evento, você vai levar 1 de dano. Então, pega esse aqui. E, esse monstro vai pra você. Sinta experiência, você pode gastar com o que você quiser. E você perde... Menos tirar esse aqui, que é 6. E perde 3 coisinhas. 3 cartas, ela puxou. Isso, no próximo, agora você só vai puxar nada. Então, o que eu aconselho é que você passe de nível pra você puxar 1 pelo menos. Então, peraí. Como é que eu passo de nível? Esse aqui vai voltar pra cá. Isso fica na sua mão? Isso tudo volta pra reembaralhar. Não. Não usou tchau. Eu usei ainda. Não usou tchau. Não, não usei. Eu não usei ainda. Só usou velocidade. Ela usou de velocidade. Não usou. Não usou tchau. Vai embora. Mas a questão é, ela tem 5 de experiência. Então, ela pode passar de nível. E pro nível 2, pra nível 2. Pro nível 2. Aí, o que acontece? Vai melhorar algum atributo dela, provavelmente. O dano continua. Pronto. O ponto de vida dela aumentou. Certo? E ela vai puxar uma carta a mais. Só que ela tá puxando 4, então ela ainda vai puxar 1, né? Graças a isso. Além disso, ela vai escolher um poder a mais pra adicionar no deck dela. Então, esse aqui, xau, morreu. E ele sempre vai botar embaixo. É, quando botar embaixo, tanto faz. E esse aqui, você torrou. Não recebe troco. XP não dá troco. E ela precisava passar por quanto? Um 3, ela passava. Mas é melhor que ele pagasse 5 pra comprar um poder. Porque ela ainda vai comprar mais carta. Entendeu? Comprar poder é algo... E eu ainda vou fundir, né? Não, pra chegar nem o 3. Aí ela embaralha e puxa pelo menos 1. Uma carta só, exato. Porque agora ela tá puxando 4. Mesmo ela tendo matado um monstro, eu pensei se ela puxar menos 3. Embaralho tudo. Embaralho tudo. Embaralho tudo. Embaralho agora é inútil. E ela escolhe 1. Embaralho tudo. Escolheu uma nova? Escolha. Eu baixo tudo, né? Ela ainda dá tudo dano? Nada, porque... Não vai adiantar nada. Mais 1, 4, 2 de dano. Se for a missão, né? Não, é mais 1 só você já mata. É, eu vou matar ele. Você mata ele, vai levar 2 de dano. 1 de dano aqui e 1 de dano aqui. 1 de dano aqui. Entendeu? Ah, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. 3 danos. Então 3. É, eu vou 3. Tu pegou o desafio? Não, eu peguei não. Então vamos saber o que é que é. Então isso é antes de eu baixar as cartas. Descarta 1 na carta ou sofra 1 de dano. Ah, isso aí tu pode sofrer e curar, porque tu tinha cura. Pronto. É, isso aí não fez efeito pra você. Tá, eu mato ele. Mato ele, levou 3, né? 1 de dano aqui em geral. 10 metros. Cara, eu acho que a gente vai conseguir não, mas menos aí na primeira. 1 de metro. Só 1 de metro. Tu baralhou essas coisas, mano. E tu que baralhou. E o outro. Ele puxou o basilisco, limpa os monstros que tinha na mesa e volta o outro basilisco, que é a primeira missão. Só que, ao se aproximarem do acampamento, vocês ouvem pedidos de ajuda. Um grupo de druidas estão presos dentro de uma jaula brinjada por dois terríveis basiliscos. As criaturas notam vocês e partem para o ataque. Uau! Coloca no campo de batalha de dois basiliscos. Além do básico, eles têm resistência mais 4 e regeneração 3. Ou seja, a gente vai ter que dar mais que 4 danos pra poder calçar dano neles. E eles regeneram 3 por rodada. Com esse evento, eles regeneram 4. Lembrando aqui, temos o escudo das peções que vamos levar um de dano a menos dele. Essa é a transmissão mais fácil. Ah, tem o cu da arma. Para. Quando o punho da arma tá aqui, eu vou ganhar um bonzinho. Porém, quando ele morre, ele explode e dá dois danos a todo mundo. Por quê? Não, eu vou comissão. É muito pedra. Poxa, temor! Só que quando temos o escudo da peçonha, todo mundo vai reduzir em um. Ele vai levar um e vai morrer. Mas ela vai reviver. Com a runa. Exato. E outra, a gente tá no final. Com o todo mundo do jeito que tá. Mas agora... Tipo, a gente não vai acreditando se ele morrer e... Foda pro chefe. Não, tô dizendo. Peraí. A gente perde a aventura quando alguém morre. Morre, perde. Morre. Mas só que ela tem a runa que vai ressuscitar ele. Agora... Agora! Ressuscitei! Mão embora pra fazer o jogo. Beleza. Fim, aí a gente levantou um minuto de dano. Ressuscitei dura. Só pra tentar um 3 por 2. 3. Não, não tô avisando. Pra isso, é tudo. E você pode usar a qualquer momento? Escaro 3 carros é diferente. Um PV de um herói. Outro escaro 5 carros, vai ter um PV de cada herói em jogo. Um PV só? Ele vai puxar as carros. Um PV só? Eu vou fazer o seguinte. Eu já tô com o punho. O punho vai escarar só do punho. Pra ele. Quando o punho ir embora, eu puro 3 PV. Pronto. A gente já não vai se arriscar. Se eu não tomar o punho, eu não puxo os 2 carros a mesma. Então, eu puxo os 3 carros pra rodar. Certo. Vamos matar esses vasilichos. Só falta um. Já matou um. Eu já estourei um. Sim, eu levei 3, né? E aqui é um? Um só. Não me deu um. Não era um. Ah, 2. É 2 em área. 3 que eu ia levar ele. Vai lá ele. Eu não me dei nada, porque... É. Carilho da pessoa. Carilho da pessoa e o 2 não puro da terra. Carilho da terra, carilho. É o próximo herói. Mais um e mais dois, quando o próximo herói... A velocidade é maior. 8. Mais um vai... É, a velocidade é maior. 9. É, o próximo herói vai ganhar mais dois. Que é tu. Além do efeito, deixa avisar se a velocidade for maior que é do monstro. Atacar deixa uma porra dela, tá por causa do monstro, é o que é do rio. Contra o monstro, não é por causa do herói, não é por causa do herói. Mais dano. No caso, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete de dano. Sete de dano? Um de vida. Um de vida? Ele aumenta um de dano. Aumenta um de dano seu. E acaba. E acaba. E aí? E aí? Passa o monstro. Por que é que... Passa a todo mundo. Porque ele tem muito poder, mas tem só quatro contínio. E ele ia morrer depois? Pelo menos até matar todo mundo. Monstro. Eu acho que é um jogo bem, bem divertido, rápido, porque a gente não sabia jogar. Então, todo mundo aqui fora eu não sabia da regra, devolou para pegar o jogo do jogo. E não demorou tanto assim, né? Somos cinco jogadores, geralmente, cinco jogadores demoram pra caramba. Eu acho um jogo muito bom. O que é que tu achou do jogo? Maravilhoso. E tu acha? Divertido. Rápido. Mas eu gosto de quando eu jogo mais de uma vez, aí eu não... Ah, é. Tem um amigo demais, é. E o que é que tu achou do jogo? Jogo bom e rápido. Principalmente rápido. Jogo rápido é mais divertido que um jogo de uma vez. Minha oportunidade é para o meu termo. Ok. Esse foi o Runicard. Bem, pessoal. Esse foi o Arena das Peças. Se você está interessado em jogar Board Games, com certeza deve ter algum evento, algum lugar que possa reunir jogadores para jogar jogos de tabuleiro aí na sua cidade. Então, entre nos fóruns especiais do RedomaNet, ou então no Facebook tem o grupo Board Games Brasil, e aqui mesmo a Paraíba tem um Board Games Brasil PB. Entrem e bom jogo. Até lá, pessoal. Tchau. 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 Tchau.